Eu acho, eu acho do caraca. E aí, por que eu tô falando do poder? Porque a galera se perde também, porque vem da criação, velho. Vem de como ser criado. A senhora, quantos filhos a senhora tem? Um, cadê? Tá aqui, não? Cadê a criança? Tá comendo a mulher dele. Essa velha, essa renta, essa velha aqui. Essa aqui, velho, tá comendo a mulher dele. A senhora batia nas crianças da senhora, não? Batia. Você tem uma cara de assassina, velha. Bate, cara, bate. Até a galera nova hoje, não se fode, tem um moleque ali. Qual é o teu nome, nego? Isso. Igor, quantos anos tem, Igor? 19 anos. Igor, qual a pergunta eu tô pra você, Igor? Apanhou muito quando era criança ou não? Não? Você veio com quem, Igor? Todo mundo aí, Igor? Todo mundo. O Igor não apanhou quando era criança. Não. Você tá bem, Igor? Não, olhe pra essa senhora, Igor. Essa aqui é o tipo de mãe que ela, além de bater nos filhos dela, ela bate nos filhos do vizinho. Sabe aquela mãe que aguenta pau no cu? É essa aqui. Que às vezes tá fazendo uma merda na rua, a minha mãe nem via, mas essa porra via. Ela passava, chegava lá e falava, ei, no dia que o menino tá dando o cu lá embaixo. Não queira ter uma mãe dessa, não, Igor. Que a gente quer pau e se liberta. A gente quer pau e se liberta. Eu, quando era criança, Igor, teve algum animal de estimação quando era criança ou não? Algum animal de estimação? Qual? Um cachorro, um gato. Olha que bonitinho. Cachorro, gato. Eu, quando era criança, tinha um pinto colorido. Aqui em São Paulo, teve isso, não? Teve. Teve aos pobres. Teve. Teve. Porque dava a porra de um pinto colorido pra criança, pra criança brigar. E você achava que o pinto ia ficar colorido pro resto da vida. Não. Dava um vento, a tinta saía. E o frango crescia, todo feio. Nós éramos dois lá em casa. Eu e minha irmã. E aí, minha mãe me deu um pinto descolorido. Pinto roxo. Pinto roxo. E eu fazia tudo com o caralho do pinto. Tudo. Almoçava com pinto. Darra banho no pinto. O pinto era meu amigo. Botei o nome nele. Chamava ele de Chicken. Chicken. Eu conversava com o pinto. Eu conversava com o pinto. Eu falava Chicken. Olha que criança retardada. E o Chicken respondia. Co, 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 co. Eu amarrava a sacola. Olha essa ideia da criança. Eu amarrava a sacola no pinto. E jogava o pinto em cima da casa. Ffff. Vai, Top ganha o pinto. E minha irmã, em contraponto, minha irmã caçula, ganhou um coelho. Olha que sacanagem. Um coelho. E aí, porra, o coelho limpo, bonitinho. E eu com, porra, de um pinto. Que já estava grande. O pinto já estava grande. O pinto já era um galo. E ela com coelho. E aí fica aquela briga de irmão. Ela com coelho, eu com pinto. Fica aquela briga do caralho. E isso é real. É até triste de falar. A gente lá, em meados de 97, 98, passei uma crise muito braba do Nordeste. Muito fodida, assim. Sem nada. Só tinha arroz e feijão. Ou feijão e arroz. Ou baião de dois. Entenderam, né? Aí ficou em casa, tipo assim, uns três meses sem mistura. Três meses sem mistura nenhuma. E nem ovo tinha, porque o meu era um pinto. Nem ovo dava. E aí minha irmã adoeceu. Ela ficou doente, deu fraqueza nela. E ela foi postal. Aí a mãe falou, é fraqueza. Não comia carne, não tinha nada. E aí ela ficou com fraqueza. E aí, como era caçula, ela deitada na cama, toda convalescendo. Isso é real. Tem essa imagem na minha mente. Ela... Aí minha mãe, a filha caçula, falou, o que é que minha filha tem? Ela, pra que é? Eu lembro, você chora me dar um ódio, sabe? Eu tô gravando ali, ó, no YouTube. Vou dar um recado pra minha irmã. Vagabunda! Ela na cama, eu tenho fraqueza. E minha mãe, o que você quer que a mamãe faça pra você? E ela, com lágrimas nos olhos, olhou pra minha mãe e falou, eu quero uma canja. Senhoras e senhores, e não existe canja de coelho. E eu comia canja, também depois da Páscoa, o coelho sumiu. E eu comia, o que a a